Manutenção de smartphones, tablets, CPUs e notebooks é na Intercel com atendimento a domicílio em BH e para de Minas. Links e cupons de desconto na descrição. E aí gente, olha quem tá aqui. Oi! Então, eu tô gravando esse vídeo no dia 21 de novembro. Com cabelo solto. Com cabelo solto. Foi o seguinte, hoje é 21 de novembro, meu aniversário. Eu já fiz um vídeo aí no canal falando disso, então eu não vou repetir isso aqui. O que que acontece? Tá chovendo, tá frio, eu tô com cabelo solto porque molhou o cabelo, tava trabalhando na rua. Ah, isso aqui é pra ele secar, porque se ele secar o preço fica ruim. Mas enfim, nós vamos reagir aqui a um tente não rir. Vocês já viram que a Sara perde e eu não. O que que acontece? O Bené, Bené Matheus, ele pediu pra reagir, tente não rir com memes. Então, nada mais justo do que responder aí, eu tenho que fazer uns noticiários que o pessoal pediu, mas... O farei. Não sei quando. Mas farei. Ei gente, Luciano aqui e... Eu. Quem é eu? Sara, eles me conhecem. Mas tem que se apresentar, amor. Cadê sua formalidade? Não tenho. Ah tá, mas eu vou te ensinar a tem. O que que acontece? É... Nós vamos gravar aqui o vídeo que... O título é, os melhores memes da South America Memes. Eu espero que eles não dêem strike aqui, por a gente tá gravando isso. Afinal de contas, é pedido de inscrito. O inscrito pediu, não sei se eles vão achar ruim. Afinal de contas, eles fazem meme. No caso, eles estão preparados pra que as pessoas copiem os memes que eles fazem. Se não, não fariam memes. E bom, bora lá reagir. E é isso aí. Vamos lá. Em 3, 2, 1, foi. As branquelas. O que que você tá fazendo? O que tá aqui? As branquelas. É a gente não horrível, gente. Parece errado. Mas já perdeu. Óbvio, esse vídeo é difícil. Esse é nível rádio, cara. Toma no cu. Mano. Se vocês for no Naruto, eu vou ensinar agora a fazer um júdito e se ocultar na merda. Hoje eu vou fuder aquele jaceto. Vai ver. Puta, filha da puta, lazarento, sem vergonha, levanta, tá na hora de trabalhar, cacete. Puta, filha da puta. Puta, filha da puta. Que é uma merda aí. Tá onde eu vou pegar um otário? Merda na sala. Tá onde que eu vou namorar por um trouxa? Vai, vai. Continua com essa atitude aí que você vai pegar e usar droguinha, né? Periguete. Quinto dia, 15 dias, saindo do banheiro. Saindo do banheiro. Passando no teão. Quem do banheiro eu ia, né? Você estava lá no sanitário, ficava, e a senhora dizia, meu Deus, porque é que todo mundo caga, menos eu? Aqui Tília, aqui Tília resolve. e é o braço né que tá comendo minha linha certo ó minha limpa da cheia de merda e estou puxando lá na rua não manda o velho então puxando linha com cocô do cachorro fala que tá minha mão fala que tá minha mão fala que tá minha mão toma no cu toda vez eu chego em casa a barata da vizinha tá na minha cama toda vez eu chego em casa a barata da vizinha tá na minha cama diz aí no dia que você vai fazer eu tô correndo não quer te encontrar não toma no cu Que pontaria hein fi, é o mercenário inimigo do Demolidor Os irmãos, você, mas eu posso tomar banho com ele? Estou perdendo relógio minha saponeta Patada clássica Vai menorzinho, dá outra lambretão no Cauã Ô Sara, porra, ficou quieta Gente, esse cara é muito bobo Uou Ó o carro do TT Ó o TT Vai cocô pra cobrança Ele e Tafarel Vai partir cocô Na perna esquerda Ele e Tafarel Sai, 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 sai que é sua saparada Tomar no cu Qualquer coisa Você vai passar pela borracha Você pode colocar ela por aqui Ou por aqui, que nem eu fiz E aí quando você for colocar a tomada Você vai colocar essa parte aqui E aí Pode não É da ponte fruta Que desgraça Misericórdia Meu Deus Movimento confuso Empele Quicadinha E zaga Jogou Empele Dança do pombo Trocada de braço com quicada lateral E zaga Dança do Manuel Batadeira invertida Jogou Empinou De lado Jogou pro lado Ali é você Jogou as bênção A codeine Música 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 Bique T dividiu Eu quero te passar o cachorro porque eu quero te passar o cachorro. É uma zoação, velho. Estudar que é bom ninguém quer. De correr pra onde se trabalhar não tem. Eu estudei com um monte de cachorro. Não vai ser um monte de cachorro. Por que não? Não vai ser um monte de cachorro. Não vai ser um monte de cachorro. Não vai ser um monte de cachorro. Tô marucu. Olha, vai ter um abc, parada cardíaca. Tem mais peitos que você agora. Você tem duas coisas redondas dentro da sua roupa. Diga se estou enganada. É demais. Como é que você adivinhou? Bom, eu tenho um pressentimento estranho. Quer ver? Assim tu dirá nas esferas do dragão. Passando graxa aí pra não enferrujar? Não. Doce de leite. Não é graxa não, é isso? É não. Doce de leite. Eu acho que isso é graxa. É não, é doce de leite. É pra o ferro ficar doce. Fica doce, ó. Ah. É doce de leite. Hã? Tô marucu! Quanta. Crache. Crache Royal, Crache Pro. Nada coisa assim que tem ainda. Eu acho, né? Já avisei que vai dar merda isso. Vai da merda! Vai da merda! Vai da merda! Vai da merda! Vai! Vai da merda! Vai! Vai da merda! É, meu Deus, pera, não é curto, né? Eles têm esse perfanguês. O que você está fazendo aí, Carlinhos? Vaporando lança. Tomando o cu! Ah, tá, mas não tem jeito. Mas perfeito. Boa, soldado promovido. BH! Você viu o móvel? Viva. Vai, filho, vai, maravilhoso. Isso é subir numa... Exato, lá do BH Shopping. Nossa Senhora! Ficou com tudo na traseira. É, não dá? Eu soube da Nossa Senhora do carro. Caralho, morre! O que é essa do canal desse cara monetizado? Ele está desmonetizando a parte de conteúdo sexual. Esse cara faz, ninguém fala nada, né? Passa na cabeça dela. Está fugindo do meu parceiro. Nem qualquer pessoa é rara. Toma. O que é isso que eu faço? Hein? Que viagem é essa, velho? Por muito menos que eles desmonetizaram vários canais. É, é, é. Ele está ficando no meio do bar. E as novinhas jogando a rabeta. E os moleques jogando Free Fire. E as novinhas jogando a rabeta. E os moleques jogando Free Fire. É, é. Ei, dá que pariu. Isso que é bizar de verdade. O que é isso que tá? Esse cara tá sucosado com a sincroninha legal, velho. Ai, gente, espera liberar as armas. Nossa, são orgasmos dessas desgraças morrendo. Achou ruim? Pô, vai tomar no cu. Esse é o Lisca? A primeira palavra era Einstein. Aaaaaah! Filho do Espírito Santo! Essa não é mais uma história de exorcismo. Isso é o que acontece. O que é o Espírito Santo? É, o hospital. O paciente. Robert. Robert Einstein. Nossa, isso é burro. Será no Quito do Inferno? Acabou já? Acabou amor, porque isso é uma coleção de memes Não, foi 10 minutos Foi 10 minutos, passou bem rápido Bom Pelo visto Consegui ficar sério A parte que quase rio Parece que é no início que eu quase vou dar uma risada Que é lá no lance do O Paranauê com a gorda Virando ali Mostrando a rabeta pro mundo inteiro Parece que abriu uma cratera No chão, mas enfim A Sarah perdeu, que não consegue ficar sério Né amor? Vai rir Não quero rir Vamos ver se não rir Não quero Continua falando Tá gastando tempo Snoop no Minja Mentira Mentira, não era Mas assim Achei bem legal o vídeo É Só um detalhe Gente, eu acho assim Esses vídeos Né Essas coisas que aparecem Assim Mostram Quanto que nós brasileiros Conseguimos rir da desgraça alheia Sabe? A gente ri das pessoas se ferrando As pessoas ali no trabalho Vão lá e fazem alguma gracinha Eu não condeno isso Porque assim A gente passa por tanta mazela nessa vida Que a gente acaba usando do humor Pra sair das situações ruins que a vida nos proporciona Enfim, é isso Caso você chegou aqui no canal recentemente Eu tenho esse desafio Do tente não rir Eu só mando um vídeo Eu faço um react E tento ficar sério Até agora ninguém conseguiu me fazer rir Tanto que eu queria muito Que aqueles Castro Brothers Fizessem um tente não rir comigo Eu enfrentaria Eu enfrento aqueles caras tudo Sem problema É... Se caso você que chegou agora no canal Quiser me sugerir algum vídeo Ah, esse você vai rir Manda Aí você fala assim Ah, você assiste o vídeo antes de... De fazer o react Gente, não Eu juro por Deus Juro pela vida da Sarah Que eu não assisto o vídeo Porque senão não seria o react Seria eu estou passando um vídeo Assistindo ele com vocês Beleza? Quer falar alguma coisa, amor? Não, eu venho aqui Só pra assistir o vídeo mesmo Porque eu sei que eu vou rir Ô gente, olha só Ela tá com uma blusa dela mesma Olha só São várias... Várias saras aqui, olha Várias cogumelos Ela comprou essa blusa Por causa do apelido dela Ser cogumelo É, porque tinha uma Com a bandeira da Inglaterra Estão fazendo coisa mais linda Eu fiquei muito tentada Em comprar e não cresceu aqui Pois é Vocês acham isso Na loja de Riachuel Não sei hoje, né? Não, não faz essa propaganda Eles não estão pagando Nossa, pode parar com isso Você quer uma blusa dessas Pesquisa aí Porque Riachuel não tá pagando Bosta nenhuma aqui Pra fazer propaganda É... Bom, então é isso Espero que vocês tenham gostado Nos vemos nos próximos vídeos Fiquem com Deus Que Deus abençoe E até a próxima Tchau, gente Homos Nossa, ó Parecendo um fantasminha Todo branco É, seu cu Ai... Ai... Tchau, tchau... Tchau, tchau...